Como um prodígio do clã Otirra O melhor entre os melhores na vila da folha Por ter crescido na guerra Criei fortes ideais Eu ouvi que uma revolução se iniciaria E eu sei bem o quanto a guerra machuca pessoas Quanto sangue vamos derramar Até finalmente alcançar a paz O meu clã queria uma rebelião E meus pais Sabiam que eu tinha uma missão É que pra poder vermos a luz Antes temos que estar no meio das trevas Minha missão era assassinar meu clã Pra impedir o começo de uma nova guerra Eu aceitei Mas com uma condição Eu não tirarei A vida do meu irmão Ele poderá crescer Pra escapar da maldição Se essas que puder viver Os UTIRAS a morte conhecerão Numa noite escura Matei as famílias do meu clã Uma por uma Corpo já sem vida Estirados pela rua Ninja traidor Iluminado pela lua Eu tirei a vida dos meus pais Desse sempre será o maior trauma Eles dizerem que entendiam meus motivos Não impede o que caísse em minhas lágrimas Meu irmão nunca acreditará Mas saiba que foi por amor Crescerá pra odiar e querer me matar Isso me traz dor E um dia ele se vingará E pra mim será um favor Por finalmente me apagar Do meu mundo tão sem cor O corvo voou Por nuvens vermelhas Eu me juntei Ah, Akatsuki Sasuke Se um dia se ouve Essa lamentação aqui Eu só queria pedir Ronitia me desculpe Sinto essa dor Que causei no meu passado Não tenho amor Me tornei um renegado Para ter o perdão do Sasuke Acho que já é muito tarde Para mim O Tiritashi Sinto essa dor Que causei no meu passado Não tenho amor Me tornei um renegado Para ter o perdão do Sasuke Acho que já é muito tarde Para mim O Tiritashi O Tiritashi Uma nova família Uma nova esperança O Tiritashi Uma nova família O Tiritashi Uma nova família